E termina hoje o prazo para as empresas depositarem a segunda parcela do 13º salário. Em um levantamento da Confederação Nacional do Comércio, o pagamento do benefício deve injetar 113 bilhões de reais na economia brasileira. Quem vai trazer mais detalhes para a gente ao vivo é o Renan Fiuza. E aí, Renan, fica todo mundo nessa expectativa, né, para cair aquele dinheirinho que faz uma baita diferença no final de ano, que é o 13º. Inclusive, a gente está esperando o nosso também, né? Um bom dia. Fica a dica, né, Jário? Fica a dica. Tudo bem? Bom dia para você e para todo mundo que está com a gente no live. Olha, eu estava dando uma olhada, confesso para você, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, aguardando cair nessa segunda parcela do 13º, que a gente sabe que é um dinheirinho que vem em boa hora, né? A gente tem as festas de fim de ano, a gente tem alguns boletos que não param de chegar, contas, né, a serem pagas, enfim, não só a gente, como muitas e muitas pessoas utilizam da melhor maneira essa segunda parcela do 13º. Vamos só lembrar que a primeira parcela, ela foi paga até o último dia 30, né, de novembro, e aí agora a data limite para a segunda parcela. Quem é que pode receber? Quem trabalhou com carteira assinada, temos aquelas pessoas também que foram trabalhadores temporários, ou até mesmo aqueles que tiraram, né, ou aquelas, né, que tiraram a licença maternidade, médica, toda essa turma tem direito a receber. E aí, às vezes, pinta aquela pergunta e a gente tem que frisar bem, poxa, mas eu não trabalhei o ano inteiro, será que eu tenho direito? Tem sim, obviamente será feito um cálculo, dependendo aí, vai, um exemplo, trabalhei cinco meses, o cálculo vai ser feito em cima desse período e você tem sim direito a receber a segunda parcela baseada dentro desse cálculo. A gente tem um levantamento, dados importantes, porque esse dinheiro, ele chega em boa hora para muita gente, mas movimenta acima de tudo a economia, esse dinheiro acaba girando essa roda da economia tão importante. Segundo, né, o levantamento da pesquisa da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, CNC, essa segunda parcela deve injetar na economia algo em torno de 112 bilhões de reais ou um pouquinho mais. E quando a gente fala do montante, ou seja, do 13º de um modo geral, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, diz que o pagamento do 13º tem o potencial de injetar na economia brasileira cerca de 249 bilhões de reais, algo em torno de quase 250 bilhões de reais. E isso representa, Jair, o pessoal que está no live CNN, representa quase 2,6% do produto interno bruto do país, ou seja, o PIB. E esse valor, quando a gente faz uma comparação com o ano passado, 2021, é maior, viu? Foi maior, portanto, mostra um movimento interessante, mostra também o dinheiro voltando a ser injetado na economia. Isso é bom para o país, faz a economia girar, e é bom, obviamente, para quem está precisando desse dinheiro, que cai em boa hora, seja lá qual for a maneira que você irá utilizar, e torço aqui para que utilize da melhor maneira. Que tal alguma dívida, investir, enfim, tem vários e vários momentos. Só para a gente finalizar, essa é uma parcela paga, né? A segunda parcela é mais expressiva, inclusive nesse levantamento que a gente tem, por regiões. E a região sudeste, olha só que interessante. Obviamente, aqui é o coração da economia, né? Na região sudeste, esse dinheiro vai quase 50% para a região sudeste. Obviamente, a gente tem sul, ali com 17%, 20% da região nordeste, 9% centro-oeste e quase 5% da região norte. Então, Jairo, ainda não caiu o nosso dinheiro, mas eu quero saber, hoje volto para a redação, você paga o almoço, como é que fica? Olha só, fazer cobrança no ar é injusto, viu? Mas tudo bem, eu pago o almoço, está combinado. Assim, quando você voltar, se tiver caída, eu pago o almoço. Se não tiver caída, fica para amanhã, tá bom? Valeu, Renan, obrigado. Sai da chuva, que começou a chover aqui em São Paulo. Obrigado.